Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Trago pra você hoje a oração de São Marcos Bravo. Essa oração serve pra você amansar os inimigos ocultos e declarados. Mas, também é pra amarrar, trazer de volta, amansar e dominar a pessoa amada. Você pode fazer pra trazer o seu amado de volta ou a sua amada. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Faça por 21 dias esta oração. Eu, fulano de tal, criatura do Senhor, e remido com o seu santíssimo sangue, entrego-me em corpo e alma a São Marcos e São Amanço. Igualmente ao anjo seu e meu companheiro, na hora próxima da vida e da morte. E vigílias e assaltos, tormentos, padecimentos, que eu queira que sinta fulano de tal. E com toda a fé e coragem da minha alma, chamo por São Marcos e São Manso. E seu confidente, o anjo, o anjo seu, em auxílio para se apoderar do meu espírito, da minha vida, em auxílio para, juntamente com a pessoa que desejo que é fulano de tal, voltar para mim o mais rápido possível. Cristo morreu, Cristo sofreu, Cristo padeceu, assim peço-vos, meu glorioso São Marcos e São Amanço, que sofra e padeça fulana de tal, se não voltar para mim. Quero que fulano de tal volte o mais rápido possível, pelo contrário, sofrerá a minha ausência e muitos tormentos pela minha falta. Entre vida do corpo e de ressurreição, no pecado dos remissos, nos santos da comunhão católica, na igreja santa, no santo espírito do credo, morto e vivos, julgar a virtude e bondade poderoso todo o padre Jesus da direita, da direita mão assentado está, e aos céus, ao subir, dia terceiro aos mortos dos ressurgir, há de me descer sepultado, morto e crucificado. Foi Pilatos, poncho do poder e sobe, padeceu. Maria Virgem nasceu do santo espírito de obra, por concebida, foi qual o Senhor nosso Filho, único o Seu, só Cristo Jesus, em creio da terra e do céu, Criador, poderoso, todo Pai. Deus, em creio, findo, o credo diz, a pessoa que reza esta oração, São Marcos e São Manso, são meus inimigos, ou faça São Marcos e São Manso, traga fulano de tal para mim, remido. E em seguida reza três Pai Nosso, três Ave Maria, três Glória ao Pai, oferecendo a São Marcos e São Manso, pelo bem ou pelo mal, que uma pessoa deseja que lhe faça. Fulano de tal, São Marcos que te marque, São Manso que te amante, Jesus Cristo te abrande e o Espírito Santo te humilhe. Fulano, Jesus Cristo andou no mundo, amansando leões e leoas, lobos e lobas, todos os animais ferozes, e não há padre, nem bispo, nem arcebispo que possa dizer missa sem pedra d'ara e o mal não sossega assim, fulano de tal. Tu não poderás parar nem sossegar sem que venhas até a mim, me amando, completamente apaixonado por mim e definitivamente. Porque com dois eu te vejo, com cinco eu te prendo, o sangue eu te bebo, o coração eu te parto. São Marcos e São Amanso, eu quero aqui fulano de tal, já, já, agora mesmo, brando, manso, humilde para comigo, assim como ficou brando e humilde, Jesus Cristo aos pés dos seus inimigos, na árvore da Vera Cruz. Fulano, eu juro, pelo Deus vivo, entre o cálice e a hóstia consagrada e a cruz em que morreu Jesus Cristo, que ficarás branda, mansa e humilde, e virás já comigo, apaixonado por mim, e não poderás ter sossego, nem poderás comer, nem beber, nem dormir, fulano. Pelas três moças, donzela, pelos três padres de boa vida, pelas onze mil virgens e os doze apóstolos, e por aquela oração que Jesus Cristo rezou no horto quando disse, meu pai, fazeis se for possível que este cálice possa beber para salvar o mundo. A alma e a carne se façam assim, São Marco, trazei fulano de tal para mim, aos meus pés, assim, primeiro, para que fique como eu quero, segundo, para que não se importe com mais ninguém, terceiro, para que venha já falar comigo e me dar tudo o que eu desejo, sem demora. Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Então, vocês observam que no meio dessa oração faz o credo, a oração do credo de trás para frente, tipo, revertido, no invertido, né? Poderosa essa oração. Façam só se você tiver certeza realmente que quer a pessoa amada de volta para você. Não faça por vingança, faça se você realmente ama. Tá bom, meu bem? Sempre termina, está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina. Tá bom? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.